Oi gente voltei vou fazer uma bolacha deliciosa de maisena que fica uma delícia coloquei aqui uma xícara de maisena agora vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo lembrando que a minha xícara de 200 ml vou usar também 4 colheres de sopa de açúcar lembrando que a quantidade do açúcar vocês colocam a gosto e agora vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó vou misturar bem eu vou usar também duas colheres de sopa de manteiga ou margarina eu vou misturar bem fica assim agora vou usar 60 ml de leite para dar o ponto chegou nesse ponto é hora de misturar bem com as mãos até ficar uma massa lisinha e soltar das mãos e olha só a gente o ponto exato é esse aqui tá quando ela solta das mãos e tá uma massa molinha e lisinha eu vou fazer a minha bolachinha vocês podem fazer o tamanho e o formato que vocês preferirem eu vou fazer assim vou fazer todas e já volto não tem a forma com um pouco de manteiga e polvilhei vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus ficaram prontinhas 20 minutos no forno humm gente fica deliciosa tudo de bom fofinha e derrete na boca se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tá gente tchau e aí